A Rebeca Gris, ela foi conversar com o adestrador André Rosa, responsável pelas habilidades de cachorros, porcos, galinhas e até borboletas. Ele adestra, ele treina para que porcos, galinhas e até borboletas participem de filmes, de novelas, de comerciais. Achei muito curioso, quero conhecer. Conta mais, Rebeca. O André Rosa está há 15 anos adestrando animais que participam de filmes, novelas, filmes publicitários. André, como começou essa sua paixão pelo adestramento? Na verdade é uma coisa desde criança, eu já tinha, eu já lidava com os bichos no sítio do meu pai, porém eu não sabia que ia ser treinador. Aí um belo dia eu fui até um sítio de um rapaz que treina animais para publicidade, foi onde tudo começou. E foi engraçado que naquele primeiro momento eu fiquei um pouco ressabiado com a situação de treinar animais, mas eu vi que é muito saudável para eles, muito interessante, né? Daí eu falei, essa é a profissão que eu quero para mim. Agora, eu sei que você já adestrou desde cachorros até borboletas, pato, ganso. E como é que é a experiência com esses animais, fora os pets, né? Cachorro, gato. Então, a experiência, o que eu tenho de aprendizado disto é que eu tive que entrar no mundo deles. É muito interessante, né? Porque às vezes nós ficamos no nosso mundo e acabamos nos bloqueando. E para treinar um animal, primeiro eu tenho que entender o que ele gosta, como ele sente. E aí sim as coisas começam a funcionar do jeito que eu quero. Agora, você trabalhou com estrelas da televisão, dos comerciais, como o fenômeno, que hoje está no ar na novela Carrossel, mas já fiz vários trabalhos, né? Um cachorro belíssimo, inclusive. É verdade, mas no começo não foi bem assim, né? O fenômeno, ele veio para mim com cinco meses de idade e nessa época ele era, assim, ele foi taxado como o pior cachorro do mundo, porque ele chegou a destruir um apartamento. E aí ele vindo para mim, eu tendo essa experiência, eu peguei e canalizei, né? Aquela energia que era de destruição para a energia do agility. Então hoje ele joga futebol, ele pratica natação, ele joga basquete, ele lê também, ele faz um senta, um deita ali na placa. E dessa forma, toda aquela energia que era negativa se transformou numa energia positiva que vocês veem na TV hoje. Ativou até o presidente Lula. É verdade, na época da Copa do Mundo, nós tivemos presente com o Lula e foi muito interessante, né? O fenômeno fez lá uma apresentação para ele, dominou a bola, jogou com ele, bateu aquela bolinha com o Lula e foi muito engraçado, assim. Agora, qual o animal mais difícil? Cachorro, gato ou esses exóticos, como a gente viu a gança também? Existe um paradigma que o ganso é bravo, né? Então eu peguei toda aquela energia dela e ensinei ela a jogar sinuca. Então eu ensinei ela a bicar a bolinha e, consequentemente, bater na outra e encaçapar as bolinhas. Eu digo assim, ah, mas a galinha é burra. Não, a galinha é hiperinteligente no mundo dela. Então eu preciso me adequar ao mundo dela e aí eu vou descobrir todas as inteligências que os animais têm. Inclusive a galinha da qual você está falando é a galinha que estrelou o filme Cidade de Deus, aquela cena, uma das primeiras cenas do filme é que a galinha chega correndo. É verdade. Inclusive essa cena das galinhas é entre uma das 20 e mais cenas de fuga do cinema mundial. Existe um tempo médio, assim, de adestramento, de treinamento? Claro que vai variar de animal para animal, né? É, na verdade a comunicação é constante. Não existe um tempo hábil para treinar um animal. O tempo hábil é a vida dele, porque todos os dias da vida dele ele está aprendendo alguma coisa. André, parabéns pelo seu trabalho, sucesso. A gente adorou passar essa manhã aqui com você no seu centro de treinamento. Os animais são lindos. Obrigada. Voltem sempre. A gente adorou passar essa manhã aqui com você no seu centro de treinamento.